Eu não vou pro inferno Eu não iria tão longe por você Mas vai ser impossível não lembrar Vou estar em tudo que você vê Nos seus livros, nos seus discos Vou entrar na sua roupa E onde você menos espera Eu vou estar Eu não vou pro céu também Eu não sou tão bom assim E mesmo quando encontrar alguém Você ainda vai ver A mim Nos seus livros, nos seus discos Vou entrar na sua roupa E onde você menos espera Embaixo da cama Nos carros passando No verde da grama Na chuva chegando Eu vou voltar Nos seus livros, nos seus discos Vou entrar na sua roupa E onde você menos espera Eu vou estar Eu vou estar Eu vou estar Nos seus livros, nos seus discos Nos seus livros, nos seus discos Eu vou estar Eu vou estar Eu vou estar Obrigado.